Você tem quando quer Você partirei quando quiser Mas eu não sou seu Eu não sou de ninguém A gente é o que é Eu vou sozinho até onde der Até quando Deus quiser Ou quando a noite me trouxer alguém Tudo bem, eu sei que eu sou tão fácil pra você Tão fácil que você nem dê Tudo que eu sou Eu não sou mais seu Eu não sou de ninguém Você pode entrar sem bater Pode ter quando vem me entender Eu não vou te pôr na rua A casa é sempre sua E pode beber do meu filho Vai ter sempre meu carinho Acender a minha chama E deitar na minha cama Se quiser Tudo bem, eu sei que eu sou tão fácil pra você Tão fácil que você nem dê Tudo que eu sou Eu não sou mais seu Eu não sou de ninguém Tudo bem, eu sei que eu sou tão fácil pra você Tão fácil que você nem dê Tão fácil que você nem dê Tudo que eu sou Eu não sou mais seu Eu não sou de ninguém Tão fácil que você nem dê